Na Praça do Cruzeiro, em Santa Cruz de Minas, a população se reuniu para resgatar um dos eventos mais tradicionais da cidade, o Culto à Santa Cruz. Promovido pela Prefeitura, o projeto fomenta a criação de mais uma atração turística para a região. Hoje nós estamos fazendo um resgate à peça do Culto à Santa Cruz. Nós intitulamos Culto à Santa Cruz, Patrimônio da Arte e da Fé. É uma proposta do Conselho Municipal de Política Cultural e Patrimônio. É uma união da sociedade civil com o poder público e a igreja para o resgate de uma festa identitária de Santa Cruz, que é a questão do enfeite. O 3 de maio significa o achamento da Santa Cruz por Santa Helena. E através disso a gente trouxe de volta os nossos grupos culturais, o Congado, a banda, para eles fazerem a sua homenagem também ao nosso Cruzeiro hoje, que é patrimônio histórico do município. E junto com isso também nós encastamos o café coletivo. Cada um trouxe um pouco de casa para que tenha esse sentido, que na sociedade em que vivemos hoje, se cada um doar um pouco de si, a gente faz a partura e a coletividade é que agradece. Durante o evento, que teve uma missa e a apresentação de vários grupos culturais, a comunidade também preparou um café coletivo. A prefeita Sinara Campos considerou a ação uma forma de unir ainda mais a população. Na verdade, esse projeto é um resgate de uma cultura que existia em Santa Cruz há alguns anos atrás, que foi perdida. Então, o Conselho Municipal de Turismo, junto com a Prefeitura, junto com a igreja, resolveu hoje reiniciar esse resgate cultural, que é o culto à Santa Cruz, que é a imagem que hoje, o símbolo que representa a nossa cidade, tanto pelo conto do nome, tanto pela história que nós temos em Santa Cruz. Então, hoje, nós tivemos aqui uma celebração, nós vamos ter agora a apresentação dos grupos culturais e terminando com um café, onde cada um traz um pouquinho para poder ceder a todos. Então, isso que é o bacana desse evento é que cada um constrói um pouquinho e vai fazendo a diferença aqui em Santa Cruz de Minas. A dona de casa, Marileia de Freitas, foi uma das colaboradoras da celebração. Ela falou sobre a oportunidade de contribuir para o crescimento da cidade e exercer a solidariedade. Eu moro aqui em Santa Cruz há 25 anos e a gente está fornecendo o café cremoso, resgatando a Santa Cruz o nosso café. E a nossa ideia é montar um café aqui em Santa Cruz mesmo, com a participação do ITCP, lá da FUNREI, uma economia solidária, onde nós temos o nosso café café sol, sol de solidariedade. Para os moradores de Santa Cruz, há chance de manter a cultura e religiosidade que batizam as cidades sempre vivas. Gosto de ajudar na cidade, né? Então, a gente não queria que essa tradição morresse. A gente ficou muito tempo sem essa tradição. Esse evento é muito importante porque ele está ativando novamente a exaltação da Santa Cruz. E essa exaltação da Santa Cruz volta ao tempo da nossa... o nome da nossa cidade, né? Santa Cruz. Então, faz a exaltação de novo a Santa Cruz, que é o símbolo maior do cristão, que é a morte e a ressurreição de Cristo. É muito importante que podemos trazer para os nossos dias atuais novamente. É uma celebração, né? Não te resgata o maior símbolo da nossa igreja, da nossa religião, que é a cruz de Cristo.